Olá, meus alunos, e bem-vindos a este vídeo. E hoje nós vamos falar sobre como você pode order food em um restaurante, ok? Então, sejam bem-vindos a esta aula. Hoje, então, nós vamos falar sobre pronúncia e sobre vocabulário. E a ação temática deste vídeo, então, será como você vai pedir coisas em um restaurante, né? É claro que você poderá usar para outros contextos também, sem nenhum problema. Como é que vai funcionar, então? Hoje vocês vão utilizar o método de imitação, ok? Por esse método, vai consistir o seguinte. Eu vou ler, primeiramente, as frases da forma lenta e depois da forma rápida. A que vocês precisam repetir é a forma rápida, ok? Eu vou dar um tempinho e daí vocês repetem. Caso vocês não consigam, vocês podem voltar através do vídeo, né? Você tem o player do vídeo, então é só você voltar um pouquinho, ouvir as duas formas novamente. E lembrando, você só vai precisar responder e repetir a segunda parte, né? A parte rápida da fala. E não adianta simplesmente sentar aí na frente do computador e ouvir. Muitas pessoas, quando propõem esse tipo de atividade, simplesmente sentam, escutam o que eu estou falando, mas não repetem. Simplesmente repetem na mente. Ouvem a frase e repetem na mente, achando que assim estão melhorando a pronúncia. Mas não, você precisa realmente falar, tá? Ok? So, let's get started. Number one. I'd like a pineapple juice with no ice, please. I'd like a pineapple juice with no ice, please. Very good. Essa frase quer dizer, eu gostaria de um suco de abacaxi, por favor. Só preste atenção na pronúncia. Juice. Juice. E o artigo ali, nós podemos falar tanto A, como no alfabeto, A, B, C, como também podemos falar A. Ok? A pronúncia, você escolhe como se sente melhor. Number two. I prefer sparkling water to bottled water. I prefer sparkling water to bottled water. Ok, congratulations. Então, eu prefiro água sem gás a água com gás. Number three. I can't stand room temperature soda. I can't stand room temperature soda. Ok, very well. Eu não consigo suportar, não gosto de jeito nenhum, de refrigerante em temperatura ambiente. Number four. Could I have the menu, please? Could I have the menu, please? Ok. Então, eu poderia ver o cardápio, né? Menu, o cardápio. Poderia ver o cardápio, por favor? Então, ao invés de usar o si, né? Can I have... Posso pegar, posso ver, né? Você pode me trazer o cardápio. Number four. I will have the chicken burger and chips. I will have the chicken burger and chips. Então, eu vou querer o hambúrguer de frango e também batata frita, né? Aqui nós podemos falar chips or french fries, ok? Então, ali no começo nós temos a I'll have, né? Que traduzido ao pé da letra fica eu terei. Ou seja, você vai ter durante aquele jantar aquilo que você acabou de pedir. Ou seja, é uma forma para você fazer o seu pedido. A forma abreviada e muito mais comum que você poderia usar, em vez de falar I will have, né? Lembrando lá na ponta da língua, lá no céu da boca. I will have. Nada de will. Então, I'll have. I'll have. Pratica aí comigo, vamos lá. A versão lenta primeiro. I'll have. Now, the first one. I'll have. Ok, congratulations. Number six. Rare, medium or well done. Rare, medium or well done. Mal passado, ao ponto ou bem passado. Number seven. Here you go. Here you go. Ok, muito fácil essa frase. Então, here you go. Aqui está, tome. Number eight. Ok, muito fácil. Então, esta mesa está reservada, mas aquela lá está livre. Number nine. I'll be right back with your dreams. I'll be right back with your dreams. Eu volto já com as suas bebidas. Daqui a pouco eu já trago as suas bebidas. Então, I'll be right back pode ser usado em outros contextos, tá? Sempre que você precisar, dá uma saída e logo volta. Então, você pode falar para o seu amigo. I'll be right back. Oh, já estou voltando. Pera aí, já volto. Ok? Number ten. It's made of or it comes with lemons, sugar and ice. It comes with lemons, sugar and ice. It's made of lemons, sugar and ice. Ok. Então, é feito com limões, com açúcar e com gelo. Então, ali eu coloquei as duas formas. It's made of, que significa é feito de and it comes with. Literalmente, vem com. Quando um prato vem com algumas coisas e a pessoa vai querer te dizer do que é feito, quais são as coisas que constituem aquele pratão, it comes with, isso vem com, e daí vai dizendo quais são os itens. Number eleven. Can you make it without tomato? Can you make it without tomato? Ok? Então, você pode fazer sem o tomate, né? Aqui você pode substituir o tomate por qualquer outra coisa que você não goste. A maioria das pessoas não gosta de cebola, né? Então, você pode pedir. Can you make it without onion? Você pode fazer sem cebola? Ou você não gosta de alho? Can you make it without garlic? Number twelve. We only accept cash or debit card. We only accept cash or debit card. Então, nós somente aceitamos cash, que significa dinheiro, tá? Cash é dinheiro vivo, né? Você pagar com as células mesmo, né? Nós temos a palavra money para dinheiro geral, mas nós queremos dizer cash é o pagamento com dinheiro vivo, ok? E debit card, cartão de débito. Number thirteen. Então, quais tipos de sobremesa que você tem? Então, só lembrando, né? Kind, gentil. Kind of, tipo de. E dessert. A palavra para sobremesa é dessert. Porque nós temos a palavra desert, que significa deserto. Então, vamos lá? Dessert. Desert. Number fourteen. Excuse me. I have no spoon, knife or fork. Excuse me. I have no spoon, knife or fork. Ok? Então, muito fácil. Com licença. Eu não tenho nenhum. Spoon. Colher. Knife. Faca. Então, você perceba que palavras iniciadas com KM, o K não é lido. Por exemplo, o verbo no, não se lê também. Knife, não lê. E fork, garfo. Number fifteen. Does it take a long time to prepare? Does it take a long time to prepare? Ok, então. Muito bem. Does it take a long time to prepare? Significa vai demorar muito? Leva muito tempo para ser feito, para ser preparado? Number sixteen. Anything else? Anything else? Então, essa frase quer dizer alguma coisa a mais? Algo a mais? Number seventeen. Could you bring me some napkins? Could you bring me some napkins? Ok? Então, você poderia me trazer, né? Trazer para mim alguns guardanapos? Number eighteen. Here's your receipt. Here's your receipt. Receipt. Então, a pronúncia é receipt, que significa recibo. Então, aqui está o seu recibo. Number nineteen. For here or to go. For here or to go. Ok? Bem simples também. Então, para comer aqui ou para levar? Você pode simplesmente chegar no lugar e dizer que você quer alguma coisa para levar. Então, por exemplo, a cappuccino to go. Um cappuccino para ir. Ou seja, para você levar, para você consumir fora. Ok? Ou qualquer outra coisa que você queira pedir, mas que você vai consumir no seu caminho. Ok? Então, uma outra forma também poderia ser to eat in or to take out. Poderia ser uma das outras formas, mas é bastante usado for here or to go. Para cá ou para levar? Number twenty. He didn't want to split the restaurant check or bill. He didn't want to split the restaurant check or bill. Ok? Muito bem. O que que acontece? Aqui, nós temos duas palavras para pedir a conta. Check, que seria a forma americana de se pedir a conta. E bill, que seria a forma britânica de pedir a conta em um restaurante. Ou ainda bill, para dizer, das demais contas, né? Como água, luz. Ok? E a tradução ficaria, então, ele não quis dividir a conta. Ele não queria que pagássemos todos juntos a conta. Number twenty-one. Número vinte e um. It's on me. It's on me. Ok, bem simples. It's on me. É por minha conta. Então, quando algo estiver na conta de alguém, a gente fala to be on someone. Então, se a conta vai estar por conta da Carla, a Carla está de aniversário e ela quer pagar a conta para todo mundo. Ok? Então, this will be, or the dinner will be, on Carla. Ok? Então, o jantar vai ser por conta da Carla. Or, the dinner will be on the house. O jantar vai estar por conta da casa. Ok? And I'll see you next class. Bye! Bye! Tchau!